Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita vai ser essa delícia de torta de limão. Quer a receita? Curta nossos vídeos, se inscreva em nosso canal, nos siga nas redes sociais que vão aparecer embaixo e vamos para a receita. Para minha receita de hoje, eu vou começar fazendo um creme. Vou utilizar duas colheres de amido de milho, colher de sopa, raspas de um limão, estou usando o limão tai chi. Uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, suco de dois limões, 200 ml de leite. Vamos para a próxima etapa. Vou começar colocando aqui o leite condensado. E o amido de milho, que eu vou mexer até ele dissolver, que é mais fácil. Vou pegar aqui o meu fuê. Dissolvido aqui, vou colocar o limão. O suco do limão? O suco do limão. Vou pôr o leite. E já vou pôr as raspas do limão, tá? E agora vamos para o fogão. Agora, gente, com o fogo ligado, fogo médio, eu vou mexer sem parar até engrossar. Pronto, engrossou. Agora, eu vou desligar o fogo. E vou acrescentar o meu creme de leite. Agora, eu vou mexer até esfriar e vamos para a próxima etapa. Prosseguindo com a receita, agora eu vou fazer a massa. Eu vou utilizar uma pitada de sal, bem pouquinho, tá? Uma pitada de sal. Uma colher de café de fermento químico em pó. Um ovo. Duas colheres bem cheias de margarina. Três colheres de açúcar. Duas xícaras de farinha de trigo. Lembrando que a minha xícara é de 200 ml. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar tudo aqui na minha tigelinha. E vou mexer. Farinha, açúcar, sal. Dou uma mexidinha. Coloco o fermento. Mexo mais um pouquinho. Minha margarina. E o ovo também. E agora é só mexer. Até obter uma massa. E agora eu já coloco a mão na massa. Pronto. Aqui está a minha massa. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho aqui minha forma. É 24 de diâmetro. Por 5 de altura. Fundo removível, tá? E agora eu vou abrir a minha massa. Aqui. Abrir até as bordas. Então, gente, já abri aqui a minha massa. Agora eu vou fazer uns furinhos aqui com o garfo. E vou colocar no forno. Meu forno está pré-aquecido. 230 graus, tá? Por uns 15, 20 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Então, gente, 20 minutos no forno. Na hora que começa a dourar aqui, já pode desligar que está pronto. Tá? Aqui está o meu creme. Já está frio. Agora eu vou colocar aqui. Então, gente, aqui está o meu creminho. Agora eu vou mandar para a geladeira. Tem que deixar pelo menos umas 4 horas, tá? Para ficar bem firme. Mas eu vou deixar mais porque já está tarde. Só vou encerrar amanhã. Até daqui a pouco. Dia seguinte, tenho aqui uma caixinha de chantilly que eu vou bater em velocidade alta por 4 minutos. Bem geladinho, tá? Não pode ser congelado, mas bem gelado. E vamos nós. Então, gente, eu coloquei um plastiquinho. Eu esqueci de falar, né? Que é para não pegar cheiro de geladeira, né? Cheiro de outros produtos. Tá? E aqui está batidinho o meu chantilly. E agora eu só vou colocar aqui em cima. A consistência. 4 minutos na batedeira. Então, agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Alisar um pouquinho. Agora, gente, eu vou desenformar aqui. Colocar minha canequinha aqui embaixo. Agora, gente, eu tenho aqui uma raspinha de um limão, tá? Que eu vou colocar assim só para decorar. A gente vai tirar uma foto. Daqui a pouquinho a gente volta. E agora, gente, é a hora boa. Que é a hora de experimentar, tá? Vamos ver como é que ficou aqui. E aí Vamos tirar aqui. Olha, gente. Olha que cremosidade. Que delícia. Vou experimentar aqui. E aí Derrete na boca. Uma delícia. Um por hoje é só. Até a próxima. Vou deixar aqui na latera outras receitas, tá? De tortas. Até a próxima com mais receitinhas da Cidinha. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tá muito bom. Tchau, tchau.